Porto Alegre é o meu lugar Porto Alegre é o meu lugar Olhei ao horizonte O Guaíba refletia Iluminado Surge um rio de poesias Cheguei ao bolo dos casais De artistas geniais Tão bela a matriz abençoada Na casa do poeta A cultura fez morada Na rua da praia De democracia No mercado Fui comprar Uma selfie no chalé Polidinha no portão O chimpas no brinque da Revenção Minha amada Minha amada Na cidade Minha amada Minha amada Minha amada Minha amada Minha amada 條 Boletinha no balcão, em cima do brinquedo é a retenção Minha amada, minha amada cidade Ovo de pé, gente temeira Recanto de felicidade, atriz é nova de Ipanema O povo só, causina é alegria Turrisa tem grenar, ouço o canto da torcida Beijo, laçador, no cartão postal Te amo, vou lá, minha capital Vem conhecer, amor Você vai se encantar Real e valorosa Quando alegria é o meu lugar Vem conhecer, amor Você vai se encantar Real e valorosa Quando alegria é o meu lugar Amorizonte Amorizonte O Guaíba refletia Iluminado Sou de um rio de poesias Requeia o povo dos casais E artistas geniais Tão bela, amatriz abençoada Na casa do poeta A cultura fez morada Na rua da praia E democracia No mercado fui contra Uma selfie no chalé Corrindinha no patrão O Chimas do brinco da redenção Na rua da praia De democracia No mercado fui contra Uma selfie no chalé Corrindinha no patrão O Chimas do brinco da redenção Minha cidade Minha amada cidade Pouco de fé Gente guerreira Eu canto de felicidade A brisa nova de Panela O fogo do sol Na luz e minha alegria O brinco tem granal O sujeito da torcida Desgraçador Meu cartão postal Te amo, boa Minha capital Vem conhecer Amor Você vai se encantar Leal E valorosa Porto Alegre é o meu lugar Vem conhecer Amor Você vai se encantar Leal E valorosa Porto Alegre é o meu lugar 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 Obrigado.